George Unicoli, armários e camas direto do fabricante. As peças que eles usam, os componentes para fabricar os armários, por exemplo, você vai ver aqui, ó, ferragens importadas para garantir o quê? Qualidade para você. Por exemplo, quando você abre e fecha uma gaveta, por dia, quantas vezes você faz isso? Não tem problema aqui num armário desse, porque as ferragens são importadas. Então, corrediças importadas, dobradiças importadas, tudo isso para trazer qualidade para você. Os armários, olha, todos que você escolher aqui são personalizados. Pode ser da linha Collor, veneziano, o que você escolher aqui, personalizado, porque você coloca na parte interna do armário os componentes que querem no mesmo preço. Não faz diferença para eles se você está comprando direto do fabricante. Então, venha com tranquilidade para comprar o seu armário e colocar na sua casa. Como o sistema é modular, você pode começar com quatro portas, por exemplo, hoje, e amanhã colocar mais duas, mais três e ir crescendo o armário aí junto com a família, tá? Agora, exemplo de cama. Aqui, solteiro, tá? É a cama, Mônaco, por quatro pagamentos, R$ 19,90. Além de tudo isso, eles facilitam para você comprar quatro de R$ 19,90. Gostou? Quer o colchão? Eles vendem também. Então, vou mostrar aqui, ó. Colchão, densidade, 28, é o colchão solteiro, por quatro pagamentos, R$ 19,90 também. E tem um conjunto agora. Vou mostrar aqui, desse lado, tá? Onde você tem um armário, uma cama e o criado. É o armário com três portas, uma, duas, três, de novo, você escolhe os componentes internos, ferragens importadas, mais o criado e a cama. Seis pagamentos de R$ 132,00. De segunda a segunda, das 9h30 e 19h, nas lojas de rua Praça da Árvore, Teodoro Sampaio, São Bernardo, Carrão e Tatuapé, na loja e fábrica. E nos shoppings, com horário de shopping, Casa Imóvel, Interlar, Interlagos, Interlar, Aricanduva e Lar Center. Para qualquer informação, é só dedicar a 217-7000 ou 217-1000. Jorge Unicoli.